Música Só tem um time que é mais azarado que o Botafogo Que empatou o jogo para o Curitiba Não disputando por nada E com um gol no finalzinho Depois de ter marcado um gol Um minuto depois Toma um gol de empate Só tem um time mais azarado Que o Botafogo que entregou sim O título de bandeja Para o Palmeiras Mano, o Ravel Ferreira está feliz Mas eu tenho um time que é bem mais azarado Que o Botafogo Que é a minha macaca É muito azar Essa temporada foi foda Mas eu fui no último jogo Foi bem legal lá E vou tentar postar um vídeo aqui Mas enfim Vamos falar do pobre Botafogo Camisa do Botafogo O Botafogo O Patô Tinha a chance de Se vencesse o Curitiba E torcesse por um tropeço do Flamengo Talvez ele ainda poderia brigar pelo título Só que também tem que torcer depois Por um tropeço do Palmeiras O que não aconteceu O Palmeiras venceu a América E está supindo para garantir o seu título Na próxima rodada Mas o Botafogo tinha uma esperança O Palmeiras venceu a partir do Flamengo Mas porra O cara tinha um título na mão no primeiro turno Só que eu tenho um simbólico no primeiro turno Então fazendo a maior Pô cara De novo Maior Vergonha A maior Sabatina A maior sabotinada O título está escorregando Nas mãos do Botafogo Meu amigo O Botafogo Será Vice Ou G4 Para com essa porra Uma dessas coisas vai ser o Botafogo Mas assim Eu não consigo falar disso aí não O Palmeiras venceu O Henrique convenceu Menino está jogando muito Mas o Botafogo não Nem Chiquinho Soares Marcando o gol O Botafogo foi lá Toma Um empate Com o gol do Etu Cara O Etu Um time rebaixado Como o Coxa Que tinha G7 No seu time Então Todas as armas do Botafogo é pouco Enfim Dê like Se inscreva no canal Ative o sininho Falou Canal Rújo